e aí gente aqui no vídeo a gente vai continuar falando sobre falácias na inteligência artificial né com aquele paper da mitchell bem recente né tipo nem uma semana atrás foi publicado e aqui tá falando no business insider 10 milhões de carros autônomos vão estar na estrada até 2020 né que algo também que não aconteceu enfim de guarda né carros autônomos de 2020 vão ser seu é vou fazer você ficar no banco de dados para sempre né permanentemente sim os carros até não permitem isso mas não foi um fogo tão escalonado não é todo mundo que está tendo esse tipo de cala ainda é a plaza continuando né com as falácias aqui se falava mais ou menos né porque a gente não foi para falar falácia em si em só tá vendo a mídia por enquanto nós pensamos né aqui no the guardian nesse posto do guarda nós pensamos que até algum tempo depois de 2020 vamos ter o primeira função autônoma do que a gente quer que permite né que o que o cara tá dirigindo né motorista é pode fazer qualquer outra coisa a a não ser monitorar o sistema com o l e-mail só não alguém e daquele 2015 e sim aconteceu isso e hoje se você tem um terno você consegue sim tem uma autonomia da questão de muitas vezes não precisar segurar o volante você é consegui tipo se locomover de boa então é muitas coisas assim foram previsões que aconteceram aí vai dizer que mas até nesse modo tem situações que o carro tinha o seu limite né e aí vai deu ao motorista ficam 15 ou 20 segundos de como um aviso né é perdão você tem que tomar controle né então você tem que segurar o volante então tem essa coisa né de que carro deveu 5 que a gente viu no último vídeo não são assim eles vão direto eles não precisam de ajuda nvidia né está trabalhando com áudio né os carros da áudio para self-driving carne para causa autônoma da 2020 né enfim vários posts que esses são citados pela pela pesquisadora né por isso que a gente trouxe ele aqui é e aí nós sabemos que o tela é realmente uma realidade né você pode comprar um modo o s e eu andar por aí mas é as tecnologias de talvez taxas autônomas foi uma predição errada é isso que a gente vai ver nesses vídeos né das condições erradas sobre inteligência artificial é e aí ela vai dizer né que talvez as expectativas né são muito altas e aí o resultado eventualmente desastroso suponha por exemplo que cinco anos daqui né de ter um colapso né empresas de carros autônomas que falham para realmente conseguir fazer as coisas e cada startup falha né porque o hype ele tem problemas a gente viu por exemplo com o jogo cyberpunk é 2077 né foi um jogo que que deu um rápido gigante e não entendeu o que deveria né então será que algumas áreas da inteligência artificial prometem coisas que não são possíveis ainda ou que talvez nem serão possíveis e aí continuando né e tem uma grande questão né se você não tem dinheiro ou para nada conectado a inteligência artificial né todo mundo já mudou o nome da pesquisa deles o projeto para outra coisa né que é chamada de inverno da inteligência artificial ou e aí o interna e uma coisa a gente vai ver o e aí o interna foi numa época né em 1970 anos 70 que a pesquisa inteligente artificial de uma estagnada e unicamente de uma estagnada por causa desse livro também né foi uma das principais que esse livro ele dá para entender que inteligência artificial não tinha como ser bem sucedida né que há por exemplo uma coisa que a gente viu no canal já que é o perceptron que é uma das primeiras redes norais na prática né que é uma coisa mais com hardware uma rede neural de hardware é quem já viu no canal também então eles criticavam um pouco falavam que por enquanto é não tinha muitos resultados e meio que deu uma estagnada né as pessoas começaram a ver inteligência artificial como algo que não é funcionar e por alguns anos pesquisadores como jorge hotz não nada a ver é joffrey winton então quem estava lendo os artigos na história de inteligência artificial é ele foi meio que criticado nessa época por conta disso então tipo pessoas inteligência artificial eram criticada naquela época porque todo mundo acha achava que não ia dar certo todo mundo achava que é uma pesquisa inútil algo tipo utópico demais né até porque o rádio naquela época no lixo né é tipo computação quântica você a gente leu eu leu recentemente aquele paper sobre é quanto morre na último vídeo enquanto morre está no canal um pouco antes desse né e obviamente não tinha como fazer computação quântica naquela época 963 é impossível 40 anos depois ainda era difícil hoje em dia a gente está caminhando mas ainda é difícil ainda então tipo pegando aquele paper do whizner sobre contra o money por são 40 60 anos para começar a andar mesmo a contra o money e até hoje não tá andando direito então muitas vezes a gente tem sim problemas de tempo né a ciência leva tempo para ser desenvolvida e obviamente teria gente só não foi diferente então teve esse tempo aí que acho que o hype teve essa questão do artigo da mídia é que o hype quando uma tecnologia não está completamente desenvolvida o rádio pode atrapalhar a tecnologia e fazer as pessoas desistirem né pô não vai dar não vai dar resultado agora então vou trabalhar nisso é continuando né alguma dessas questões né por exemplo relacionada ao percepto não vai dizer né as predições de ano passado como por exemplo em 1958 o new york times reportou né uma demonstração do perceptron né quem já viu no canal do frank rosenblatt que é um sistema de rede neural com uma camada apenas não era uma rede múltipla como a gente tem hoje né de plano e falavam né que esse sistema dele né poderia ser possível falar andar de escrever reproduzir a si mesmo e ser consciente da sua existência gente daqui é uma coisa que foi uma citação desse porra de novo não dá pra ter acesso e post porque tem tem que assinar o new york times para ver se post quer de 900 bolinha né mas gente nem hoje você pode falar se um jornalista falar isso aqui de qualquer sistema de interesse artificial atual ele vai ser tem que tratar porque é um óbvio ver talvez né a gente tem sistema de reconhecer objetos aí tem sistemas de conhecer fala né alexa de reproduzir fala entre aspas né reproduzir a si mesmo não andar não ser consciente da sua existência e tipo aí tipo imagina uma pessoa lisa aí naquela época e fala nossa esse negócio inteligente artificial parece ser bom só que as pessoas viram que a gente não tá o negócio não tava falando o negócio não tava sendo consciente enfim e meio que deu uma estagnada né também por causa disso né porque tinha esse raio porque não era preenchido né e no próximo vídeo a gente vai ver há uma citação também que a autora cita do cloud channel é o cara da teoria da informação né e tipo cloud channel assim os ativos dele da sobre informação é tipo padrão ou você fala de von neumann ou você pode achar não porque eles são muito importantes na computação relacionada à parte da informação né e tem informação quando diz informação é a parte computacional tá não é na informação tipo jornalista não é a parte computacional né que que é um sistema pode é armazenar informação em bits por exemplo enfim a gente vai ver mais pra frente no próximo vídeo